Oi, vocês de luz! Eu sou a Jéssica e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês, eu vim provar pra vocês que... Música Música O aplique de Tic Tac da Irresistible Me é humano. Vou confessar pra vocês que eu tava suspeitando, achando que não era. Porque assim, por mais que pareça humano, você pegando no seu cabelo e pegando no aplique é um pouco diferente. Mas acontece que o seu cabelo está na sua cabeça, ele está vivo, né? E o que está no aplique, ele já está morto. Só que assim, ele é resistível a tudo, gente, a tudo. Você, ele parece realmente humano, natural tudo. Só que se você pegar mesmo pra comparar, tem um pouco de diferença. Mas então aqui eu resolvi tirar as provas dos nove, né? Vamos lá nas provas dos nove, fazer lá, pra ver se realmente é humano. O que que eu fiz? Eu descolorei o aplique, gente. Isso mesmo, eu descolorei. Eu falei, vamos ver se esse trem é cabelo mesmo. Se descolorei é cabelo, se descolorei não é cabelo, né? E lá fui eu, descolorei o meu aplique. E coitado com o aplique, porque ele sofreu. Ele caiu, igual o nosso cabelo mesmo. Cai quando descolorei, ele sofreu demais. Só que aí, né, passou nas provas dos nove. Porque aí, ó, eu descolorei e colori ele de verde. Por isso que eu estou com esse cabelo verde. Eu sempre quis ter cabelo verde, só que acontece que... Meu cabelo, ele é muito escuro, eu nunca consigo descolorei ele. Toda vez que eu descolorei, ele fica laranja e o verde não pega. Então, eu descolorei o meu aplique. E, assim, não ficou 100% louro, assim, claro. E por quê? Ele era escuro o cabelo, né? Se fosse, acho, com um tom um pouquinho mais claro, ficaria até platinado. Mas, super funcionou, deu certo. Eu depois... Ficou ruim o cabelo, eu tive que hidratar, tudo certinho. Vocês vão ver aí como que eu fiz pra descolorir, tá? Então, eu vou deixar o vídeo aí passando por vocês. Daqui a pouco eu volto pra falar mais. Vamos lá pro vídeo. E aí, divos, então eu vou pegar um recipiente e colocar uma medida de pó descolorante e uma medida de água oxigenada pra gente poder descolorir o nosso cabelo, tá bom? Então, eu fiz a misturinha aí, misturei, misturei, até formar uma única mistura homogênea, né? E aí eu passei no cabelo, muito simples mesmo. Para passar, eu utilizei, então, por baixo o papel alumínio, tá? Pra gente poder depois encapar o cabelo inteiro. Mas eu passei normalmente com um pincel em todo o comprimento do aplique. Depois que eu passei nele inteiro, eu vou fechar com papel alumínio e deixar ele no sol, tá? Eu deixei o meu aplique agir por 50 minutos, depois eu lavei e ficou nessa tonalidade. Não ficou tão claro o quanto eu queria. Então, eu tive que fazer esse processo mais duas vezes. Eu fiz tudo isso duas vezes. Mas eu sempre enxaguei, lavei com o shampoo certinho, pra depois fazer de novo o processo. E vocês podem ver que tá caindo bastante o aplique, porque dano e ficou bastante. Então, eu fiz três vezes e ficou nessa tonalidade. Foi o máximo que eu consegui chegar. Eu lavei o cabelo com o shampoo desamarelador, pra ver se eu conseguia alcançar uma outra tonalidade. Não mudou muita coisa, mas foi o suficiente pra colorir. Eu utilizei essa cor verde de tinta. Gente, ela é tonalizante, então ela sai com água, tá? Vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem. Eu escolhi verde, porque é a que tinha aqui em casa, que eu já tinha comprado fazia um tempinho já. E passei junto com o creme branco. E passei no cabelo todo. Utilizei uma luva e passei. Não tem segredo. Depois eu deixei agindo por uns minutos. Lavei normalmente e prontinho. Meu cabelo verde ficou desse jeito. Bom, gente, o que vocês acharam do vídeo? Tá vendo? O cabelo é humano mesmo. Porque ele descoloriu. Gente, demorou um pouco pra não descolorir, mas eu consegui. Então, ele realmente é humano. Vale super apenas você comprar, tá? Eu já deixei o link da gente bombinha embaixo aqui no outro vídeo. Mas eu vou deixar de novo pra vocês que estão entrando lá e comprar, tá bom? Porque vale super a pena. Ele é humano sim. E você pode colorir ele da cor que você quiser, tá bom? Pode ficar em vida louca aqui igual eu. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Como ele ficou bem danificado. Ó, ele ficou duro o cabelo. Ó. Mas super funcionou. Ó, tá vendo que ele ficou bem danificado. Tadinho dele. Ficou bem danificado. Mas assim, dá pra usar. Eu estou adorando e eu vou continuar usando. E eu vou tirar aqui pra vocês verem que... É bom o tic-tac. Gente... Ai, eu estou tirando o cabelo junto. Aqui, ó. Como que é o aplique. Vou chegar mais perto pra vocês. Ó, ele danificou. Tá vendo como que ele ficou bem danificado. Ele ficou duro. Tem que fazer mais hidratação nele. Mas, gente, é muito bom. Ó, o aplique é tic-tac. E prende super bem no cabelo. Tá vendo aqui em cima? Eu não pintei direito, né? Ó, de verde. Então ficou meio claro. Só que eu super gostei. Dá pra você usar onde você quiser. Se quiser usar aqui em cima também dá. Eu tirei uma foto. Postei no Instagram, no Facebook. Ele aqui em cima. Mas, gente, eu não dei coragem não. De usar aqui em cima. Só embaixo mesmo. Pra sair na rua. Essas coisas, ó. Ficou bem louco. Mulher do Coringa. Vida louca. Sem juízo. Mas, é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo com isso aqui na cabeça mesmo. Aqui na frente. Queria coisa feia. Mas, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, você clica em gostei. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Me sigam nas redes sociais. Tá aparecendo aqui pra vocês. Porque lá eu posto tudo que eu estou aprontando, beleza? Um beijo. E tchau. Até o próximo vídeo.